Ao senhor Joaquim Gomes Tomé Neto, o senhor foi convocado por esta comissão de inquérito para colaborar na elucidação de fatos que compõem esta CPI, cujo fato determinante foi a Operação Vegas e Monte Carlo, como é do seu conhecimento. Eu pergunto à vossa excelência, que já esteve outra vez aqui na comissão, demonstrando o sentido de colaborar e foi dispensado por esta comissão, porque veio atendendo a um chamamento desta comissão, ainda com o estado de saúde agravado, e por isso procedi à dispensa de vossa excelência, a um novo chamamento, vossa senhoria, desculpe, novamente, vossa senhoria voltou a esta comissão. Nos parece que o senhor está, pela presença de ontem e pela volta de hoje, está querendo colaborar com esta comissão. E peço e rogo que esta colaboração seja efetiva. E o senhor tem 20 minutos para falar sobre o sentido da convocação e sua presença nesta comissão. Excelência, eu me reservo o direito de ficar calado. Eu peço... O senhor, eu vou fazer a mesma pergunta que fiz a senhora, que antecedeu o senhor agora há pouco. Se esvaziássemos e tornássemos a sessão uma sessão secreta, ainda assim o senhor poderia colaborar, já que o senhor está com... suas palavras podem nos ajudar na elucidação de fatos, em reuniões secretas o senhor poderia nos colaborar? Pois não. Excelência, eu não fui nem denunciado nesse processo, nenhuma das duas... Operações. Operações. Sim. Eu não tenho nada para colaborar com nada, eu não conheço de nada. Eu acho que foi por isso que o Supremo me deu essa prerrogativa. Mas o Supremo... Só um minuto, o Supremo lhe deu essa prerrogativa, mas não precisava lhe dar essa prerrogativa porque nós da CPI, essa presidência está oferecendo essa prerrogativa porque é um dever constitucional dessa presidência. Qualquer um dos depoentes, hoje inclusive na condição de testemunha ou na condição de investigado, tem o direito de permanecer em silêncio. Mas a colaboração é importante. E essa colaboração se faz mais importante ainda exatamente porque o senhor não está indiciado, como o senhor está colocando. E aí eu queria que o relator, e aí no sentido que vossa senhoria esteve aqui e eu me senti sensibilizado porque vossa senhoria atendeu a convocação dessa comissão, depois ainda convalescendo de um cateterismo. Eu me recordo quando vossa senhoria esteve aqui, vindo do Rio de Janeiro, convalescendo de um cateterismo. E eu publicizei isso, que enquanto alguns tentavam fugir da convocação desta comissão, o senhor atendeu. Então o seu espírito está colaborativo. E aí eu queria ouvir do relator se ele tinha alguma pergunta para lhe fazer. E se o senhor soubesse ou não, o senhor seria. Aquelas perguntas que o senhor entende permanecer em silêncio, o senhor permaneceria em silêncio. Ninguém agravaria isso ao senhor. Mas aquelas perguntas que o senhor pode dizer que sim ou que não, que teve ou não uma participação efetiva, se está ou não presente naquele fato determinado, se a sua presença foi importante ou não, ou que não tem absolutamente nada a ver com essa história, é fundamental, até para que nós possamos ter o nosso cumprimento do dever histórico junto ao País. Eu peço a colaboração e vossa senhoria se sinta absolutamente protegido aqui nesta comissão. Não por esta presidência, mas pelo dever de ofício de todos os que compõem este Parlamento. Peço que ouça o relator. Excelência, eu gostaria de solicitar a sua compreensão, mas eu vou continuar calado. Eu não vou responder nada. Porque a questão central, senhor Tomé, se vossa senhoria foi contratado pelo senhor Hidalberto para fazer quais serviços? Porque vossa senhoria comparece aqui como testemunha, não como investigado. Nós queremos saber que serviço o senhor prestou, o senhor Hidalberto, e que ele entregava isto a quem? Ao senhor Marcelão? Entregava isso ao senhor Carlos Cachoeira? Essa é uma questão importante para nós nesse processo de investigação. E se o senhor terá a oportunidade de negar se foi contratado, não foi? Em que circunstâncias foi? É uma questão que colabora com a nossa investigação. É claro que toda a informação que nós temos aqui leva-nos a crer que o senhor foi contratado pelo senhor Carlos Cachoeira, por intermédio do senhor Dada, que o senhor prestou serviços ao senhor Marcelão. Isso os áudios evidenciam. Agora, é preciso saber se o senhor confirma isso ou não. Eu continuo com o meu direito de ficar calado, excelência. O senhor está dispensado. Obrigado.